Olá, para ser ligado na programação da TBO, foi lançado o Plano Nacional de Fertilizantes. Essa medida é para evitar que o produtor rural brasileiro fique dependente em relação ao fertilizante importado. O plano é uma referência para o planejamento do setor até 2050. A iniciativa buscará readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação. A intenção é atender a crescente demanda por produtos e tecnologias de fertilizantes de forma a viabilizar que o Brasil tenha mais autonomia, com um percentual reduzido de dependência externa para o fornecimento dos fertilizantes ao produtor. Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição mundial, com cerca de 8% do consumo global de fertilizantes. A estimativa é que 85% daqueles utilizados no Brasil sejam importados em um mercado global com poucos fornecedores. A ideia é que, com o Plano Nacional de Fertilizantes, seja possível diminuir a dependência de importações em 2050 dos atuais 85% para 45%, mesmo que a demanda por fertilizantes dobre nesse período. Os fertilizantes são responsáveis por fornecer nutrientes para as plantas, por isso, são essenciais para o Brasil, que é o quarto maior produtor mundial de grãos, sendo responsável por 7,8% da produção total mundial. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Continue ligado aqui na nossa programação, que a gente volta logo mais, com outras notícias para que você fique sempre muito bem informado. Até logo!